Para todos os presentes, para os que não conhecem os objetivos transcritos nas obras do escritor Lerge Além, eu como irmã devo dizer o seguinte, que as histórias do humano Lerge têm o seu princípio na sua infância. A infância é vivida aqui em Goxupé, cidade que ele considera sua cidade natal, sua terra natal, onde ele foi, inclusive, benemérito, tido de cidadão goxupéano. Ele então passou nas páginas de todos os seus exemplares a sua vida, a vida da infância. Como ele cresceu, a juventude, o tempo de exército, o tempo de sua mocidade, seus filhos, sua esposa, tudo aquilo que ele sempre amou, tudo aquilo que ele sempre quis, que os bens estão transcritos. Inclusive, eu estou lá no primeiro livro, a Rua do Safuão. Para quem quiser ter uma lembrança, procura o livro. Depois dos outros, agora o último é o engraxate Dudu. Só que tem um outro na forma, esse ainda não me disse nem o nome. Imagina o irmão escondendo o nome do livro para mim. Tem muita coisa para a gente contar. O livro, cada um deles, o seu conteúdo, traz uma história de imensa profundidade, que a gente que sabe a vida que ele viveu, é capaz de traduzir em prosa aquilo que ele colocou no livro. Eu teria muito para dizer em torno do Mano Nérgico, mas o que eu falo hoje é só isso. É uma pessoa que lutou, é uma pessoa que venceu, que vive bem, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Tudo isso traz a todos nós que conhecemos cada vez mais carinho, amor e estima. Não só da irmã, mas dos cachupianos que também o conhecem. Está bem? Um beijo. Deve estar lá em São Paulo. Um beijo. Tchau, tchau.